É a resposta possível a um ato de afronta ao Brasil. Afronta especialmente ao governo brasileiro, que deveria se revoltar mais diante do fato, porque tem sido solidário a esse regime despótico da Venezuela. Nós temos que repudiar esta atitude, não só em nome da liderança que foi na política e do magistrado que se consagrou no Supremo, Nelson Jobim, não só em nome dele, mas sobretudo em nome do Brasil. Eu considero que não seria papel do Congresso Nacional estabelecer uma moção de repúdio. Ao que parece, houve uma série de exigências feitas pelo TSE que teriam sido interpretadas pela Venezuela como ingerência na sua soberania. Nós não temos conhecimento disso. Então, podemos ter, não que eu tenha votado, eu votei contra, mas o Congresso pode ter, o Senado pode ter aprovado uma moção que talvez não coubesse.